e utilizando dados de outras pessoas, então é uma investigação bastante complexa e bastante difícil da polícia alucidar, mas muitas das vezes tem sido alucidado alguns casos desses casos e a gente tem trabalhado nesse sentido. Pô, doutor Gustavo, nos conte como é que funciona esse golpe da OLX e como é que o cidadão, estamos ouvindo agora, o Vitor Arapa, na verdade, pode fugir desse golpe. Então, normalmente são duas vítimas que são ouvidas nesse golpe da OLX. Primeiro é feito uma clonagem do anúncio, a pessoa anuncia um carro na OLX, o golpista clona aquele anúncio, mudando o número do celular e muitas das vezes abaixando um pouco o valor do veículo, para ficar mais atrativo. Diante disso, a pessoa liga para esse novo número, muitas das vezes a pessoa fornece o número de fora de São Paulo ou até daqui mesmo e fala que está vendendo aquele carro, faz o contato com, na verdade, com o anunciante verdadeiro, dizem que tem interesse em comprar aquele carro, porque está devendo um dinheiro a um parente ou vai comprar aquele carro para alguém e aquela pessoa que ligou para ele para aquele falso anúncio, ele encaminha para aquela pessoa olhar o carro. A pessoa olha o carro, a documentação está toda ok, porque de fato existe alguém vendendo e só tem que no momento do depósito, ele pede para esse depósito ser realizado na conta dele. As pessoas hoje têm muito dessa... Para dar um leigo que não entende muito dessas coisas, o melhor seria procurar empresas que tenham criabilidade no mercado, revendedoras sérias, empresas sérias aqui na Paraíba, que existem muitas, e para evitar esse tipo de problema. Você quando vai comprar um carro de um terceiro, o que você não entende daquele setor, do ramo, um carro é uma coisa muito específica, você tem que analisar para ver se aquele carro também não é clonado, se aquele carro pode estar ali com a documentação, existe um... você tem que ter um conhecimento. Se é roubado, né? Se é roubado ou não, a pessoa liga e é melhor procurar uma loja. Por mais que ela saiba que vai pagar um pouco mais caro ali, mas ela está tendo pelo menos uma garantia melhor, se ela tiver algum problema, poder recorrer na justiça a algum local. E também é o seguinte, é fugir dessas tentações de preços baixos. Como o senhor falou aí, esse segundo anúncio clonado, ele vai com preço baixo, às vezes o preço bem abaixo do mercado, para atrair esse cliente que vai sofrer o golpe. Não existe almoço grátis, né? É, justamente. A maioria dos casos que a vítima cai é porque houve alguma facilidade, ou no preço ou na negociação. Normalmente, às vezes, até o golpista coloca um preço compartilho com o mercado, mas aí naquela pechincha, ele termina abaixando um pouquinho o valor do veículo, ou facilitando a forma de negociação, um pagamento parcelado, alguma coisa, e termina caindo nesse golpe. Com relação à clonagem de cartão, o senhor citou também. Como é que é feita, na maioria das vezes, a clonagem de cartão? Tem muita gente que eu conheço. Você vai até no ambulante hoje e tem uma maquineta. O vendedor de coco está vendendo já com a maquineta. Já tem a maquineta. Então, essas maquinetas também estão sendo utilizadas para obter essa informação no seu cartão. Então, infelizmente, a pessoa que não tiver de boa fé no comércio aí, ela insere o famoso chupa-cabra e passa um tempo com aqueles dados ali sendo obtidos pelo bandido. E aí, depois, ele vai utilizar esses dados com cartão em todo o comércio. Então, na verdade, hoje, por mais que você evite comprar na internet, mas essa compra física também é muito perigosa. Doutor, me mata a curiosidade policial. Ainda tem aquele... O povo ainda cai naquele golpe do bilhete premiado, que ficou tão famoso no jornalismo policial. Ainda tem essa história do golpe do bilhete, que o cara fica em frente a uma lotérica. E ele diz, olha, ele pega esse bilhete. Tem isso ainda, a reclamação da sua delegacia? Tem. Por isso que parece, é um golpe que ainda dá certo e muito. Eu me recordo, há menos de um mês foi matéria da TV Arapuã, inclusive. Verdade. Ainda dá certo e muito, né? A gente acha que são golpes que não vão cair, que é um bilhete premiado sendo vendido aí por qualquer valor. Mas parece que a pessoa cega. Inclusive, muitas das vezes, a pessoa fala, olha, não comente nada com o gerente do banco, porque o gerente do banco, normalmente, você não vai fazer um saque em valor elevado, questiona o porquê do ADACLISAC e as pessoas inclusive mentem para o gerente para poder obter aquela vantagem. O que se começasse com o gerente?